E o morador, tá tranquilo? Tá tudo de boa, tá tudo de source Quem tá administrando é o seu capixaba, tá ligado? Ei moça, só vim perguntar se esse teu coração tem dono Se não tem até a vida bandida eu abandono Pra te ver sentando, pra te ver jogando Senta gostoso em que eu perca a pose de malandro Vem jogando, jogando, jogando Loucura que ela fez comigo, desceu com a bandida Sem medo de se apaixonar na cama Viu o que ela chama, de conheço que ganha Loucura que ela fez comigo, desceu com a bandida Sem medo de se apaixonar na cama Viu o que ela chama, de conheço que ganha Vou lá no Brasil pra namorar Escove TGT, deda a tia, nem me deu clima da tega Oh moça, joga essa bunda pros faixas pretas Deixa ela jogar o cu que ela não é piranha, ela é sobeira Vem, 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 fica tega Joga esse pouco com a roupa de gostosinho demais Mas não serve pra namorar Só te vou ir Sunday demais Mas não serve pra namorar É a vida, recita goza dos caras do corte Vocataria com a bandida Aplicou já depois do corte Vontaria com a bebida Aplicou já depois do corte Vem asこれas de calóquio Loucura que ela fez comigo Desceu pra bandida Sem medo de se apaixonar Na cama, meu ruga, ela chama Te conheço, piranha Loucura que ela fez comigo Desceu pra bandida Sem medo de se apaixonar Na cama, meu ruga, ela chama Te conheço, piranha Loucura não nasceu pra namorar Loucura não nasceu pra namorar Já tem lojas, né? Gente, minha outra parada Já tem lojas, né? Quero ver